Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo E uma coisa horrível aconteceu, galerinha Então, se tá confiando em mim Se confiar nas minhas habilidades, galera Por favor, deixa o seu like aqui embaixo Porque só assim eu vou saber se você realmente Quer que eu continue voltando aqui no canal, beleza? Então, meu, por favor, deixa o seu like Compartilha esse vídeo E, meu, deixa muito like, beleza? Então se inscreve no canal e ativa o sininho Então é isso aí, galera, valeu, falhou e tchau Ai, meu Deus Ai, eu tô tão cansado Ontem aquele treinamento que o meu avô me matou Aqueles clones deles são muito fortes Ai, mas pelo menos eu consegui despertar O meu renegante supremo, né? Ai, meu Deus do céu, eu mal posso esperar o que você pode fazer Eu tenho que treinar cada vez mais e mais e mais Pra manter o renegante dourado Igual o meu avô um dia Eu acho que vai ser bem difícil Deixa eu ver a lareira Não, não, deixa eu ir à porta, consertar a porta Não, vem aqui comer a fruta, vocês todos A gente tem que comer melhor Oi, Saruto Então você gostou agora de ficar no... Usar o clone da sombra, né? É que eu tô treinando mais ele Eu acho que vai servir bastante pra minhas batalhas hoje em dia Ah, você gostou Pode falar que você gostou de esquecer igual o meu avô Naruto Saruto Saruto, não vem com essa Eu sou o Sasuke, é diferente, entendeu? Vou fazer um clone melhor que o dele ainda Ah, você gosta do clone da sombra, né, vovô? Saruto Ai, tá bom Vovô, você descobriu alguma coisa daquele negócio que a gente viu estranho ontem? Então, eu tava pesquisando E talvez, realmente, o Kawaki voltou O Kawaki? Aham Mas como, pô, ele pode ter voltado do meu pai? Ele derrotou ele muito tempo atrás, vovô Mas você sabe que existe a técnica de ressuscitar os mortos É, é verdade, Saruto Você não conhece? É verdade Ai, meu Deus Com o qual que eu tô falando agora? Deixa que só eu falo Gente, deixa que só eu falo Vai Tá, eu sei Eu conheço, mas Como que ele ia ter voltado? Quem que ia reviver ele? Ai, eu acho que talvez Ai, não, não pode ser essa pessoa Não pode ser Quem, você acha? E se foram um daqueles Otsugis que reviveram? Será? Pra controlar ele É verdade Aquele Otsugis realmente falou que ele queria Ele queria reviver o Kawaki Ele falou pra você? Sim, ele falou que ele ia me fazer de exército dele e o Kawaki também Ele falou que ele ia reviver o Kawaki E também outra coisa que eu encaixei na história É que ele reviveu bem na hora que você conseguiu soltar aquele Aquele mal sobre a terra que você falou, não é? Meu Deus Será que tem alguma coisa a ver com os Otsugis mesmo? Ou então Porque eu quebrei aqui Ah, isso não é possível Ah, eu ferrei com tudo, não é possível Mas, vovô Se eu não me engano Quando eles voltam com a do Tensei Eles voltam mais fraco, não volta? Aham Toque, toque Quem é? A porta tá aberta É a Tizuna Tizuna Oi, 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 oi Oi, Saruto A sua voz tá diferente Você não tá mais gripada Não, agora tá tudo bem comigo Ai, meu Deus do céu Para ele, eu acho Não, não, não Todo mundo deixa A gente vai deixar com ele, sim Ai, não liga muito pra esses clones do meu avô, não Ai, meu Deus do céu Um, dois, três Seu pai faz mais, né? Ah, meu pai faz muito mais E meu avô, então Meu Deus O meu avô faz muito mais que três Ei, eu faço bem mais, tá? Ah, faz, sim Eu faço Ah, deixa eu ver, então Ah, você duvida mesmo? Duvido Ah, Mujutsu Multiclones da Sombra Meu Deus do céu Ele realmente tá fazendo um monte Vovô Fazendo um pouquinho Viu? Ah, tu acha que Não, um dia eu vou fazer mil clones da Sombra pra vocês verem Ah, vou Vovô, será que você tem tanto chakra? Lógico que eu tenho, né? Como é que eu consigo me focar, o Suzano, sem tanto chakra? Não, isso é verdade Ah, peraí Peraí O quê? Vovô Hum Você falou que pode ser esse Kawaki, né? Aham Se for realmente ele Sabe que a gente vai ter que chamar meu pai, né? Ah, é verdade Eu vou falar até com o Naruto rapidão Gente, vem cá A gente tem que falar com todas as unidades Cada um se espalha pela cidade, tá? Tá bom, tá bom Eu vou Mas eu vou falar com o Naruto Não, eu vou falar Entendeu? Eu sou o melhor amigo dele Ai, meu Deus Mas todos são os mesmos Ai, meu Deus Ele tá... Ai, meu Deus O meu avô só acha que é meio louco da cabeça Não liga muito não, Tchuna Ele sempre é assim Ah... Tá bom, então Ai, meu Deus Mas calma Eu tô sentindo uma energia muito estranha Um chakra muito esquisito Não pode ser, não Eu não senti esse chakra antes Quando eu fui sequestrado uma vez Não é possível Ai, tá chovendo Sim Será que isso é um sinal? Hum... Será? Sinal de quê? Ai, não Não pode ser Não pode ser Isso aqui é chuvinho de verão Não pode ser Não pode ser Não pode ser esse cara Essa presença Meu Deus Você não tá sentindo nada, Tchuna? Eu não Já tudo chove pra mim Ai, meu Deus Não é possível Que ela não tá sentindo nada Tchuna no negócio O que é isso? Ué, o que é isso? Cuidado, Tchuna Fica atrás de mim Fica atrás de mim O que é isso? Não, não Não, não Ai, que gostoso fazer isso Que gostoso Ai, que saudade de fazer isso Como você voltou a vida, Kawaki O meu pai te derrotou Essa é a voz Ah, é você Que saudade de ver esse rostinho Vem dar o braço Não, não toca nele Calma, Tchuna Não, Tchuna Não vai pra cima dele Calma, calma Ele é muito forte Não vai pra cima dele Peraí Essa garota tem o chakra da Tsunade Você é filha da Tsunade Não chega perto dela Não Não, Tchuna Fica pra trás Fica pra trás Você não chega perto Olha na minha mão, Saruto Olha na minha mão Como você Como você Como você Não vai ser o Rajenga Não, não toca nele Não, Tchuna Tchuna Não, não, não Pirralha Não, Kawaki Não, por favor, Kawaki Não, Kawaki Não, Kawaki Por favor Você te derrotou, Pirralha Não, Kawaki Ela é minha O que você tá fazendo O que você tá fazendo O que é sua Saruto Ela é minha namorada Por favor, Kawaki Não faz nada com ela Você é namorada Você mesmo que eu fiz Caçada por buruto Não Não, Tchuna 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 Você também Tchuna Tchuna Fala comigo Por favor Kawaki Agora eu vou destruir Essa casa Kawaki Tchuna Fica aí Um pouquinho Fica um pouquinho Eu vou te dar de água Pra você não morrer Calma 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 Agora eu vou acabar com ele Eu vou acabar com ele Cadê ele Eu vou acabar com você Cadê você, Kawaki Tô na sua casa Você morreu, Kawaki Mas se você Vê certo em mim Você vê que eu tenho Até as suas habilidades Kawaki Eu vejo Que você tá bem melhor Que antes Eu tenho as suas habilidades Eu sinto a presença Do seu paizinho É Digamos que eu sou A sua Seu chakra E o chakra Do meu pai Você não vai conseguir Me derrotar, Kawaki Eu percebi isso Mas você também Não percebeu Algo em mim, é? O que? Você mudou Alguma coisa em você? Tente me atacar Vai Liberação De Yang Toma 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 Hoje Hoje Será o início Do seu terror O início Da história Que vai fazer Finalmente O mundo shinobi Será desabado Kawaki Como você reviveu Foi aquele Otsugi Foi aquela pedra Do Otsugi Que você reviveu Você acha mesmo Que eu vou te contar Quem me reviveu Você acha mesmo Que eu vou te contar Como que você tá fazendo O Raginga Isso é uma habilidade Do meu pai Do nosso clã Como você tá fazendo isso Como você tá fazendo isso Igual eu consigo Eu consigo Eu não vou te contar Ainda não É uma surpresa Eu quero contar Pra você e seu pai E pro Ah Eu vou contar Pra vocês dois Quando você estiver junto Entendeu? Ah Seu maldito Seu maldito Shidori Roxo Vou derrotar você Ah Você também Aprendeu Shidori Roxo Eu aprendi Muita coisa Que você nem imagina Liberação Jing Yang Aê Aê Vamos ver qual que é mais poderoso Hoje então Você não pode ganhar de mim Kawaki Você só tem isso Você só tem isso Você é muito fraco Eu tenho as suas mesmas habilidades Que a sua Kawaki Você não pode ganhar de mim E sua mãezinha Você tá bem? Sua mãezinha? Você não ouve Falha o nome da minha mãe Você tá ouvindo? Ah Sua mãezinha Eu ouve falhar o nome dela Eu ouve Saradinha Eu ouve falhar o nome da minha mãe Não ouve falhar o nome da minha mãe Parece que o tio Sasuke tá lutando contra o meu Em outro lado da cidade Ele já está lutando A maternato Você destruiu a vila Que legal Faz tempo que eu não vejo ela destruída Mas parece que vocês consertaram bem ela, né? Depois que eu saí Você reconstruiu tudo Depois que você morreu Mas Uma coisa que você... Aí se eu faz de onde O que? O que que foi? Uma coisa que você... Nem você vai conseguir sair, Kawaki Eu não sei porquê Mas você tá com todo o seu poder Geralmente quando a pessoa volta Quando tem que sair Ela volta com menos poder E você voltou com mais Eu não tô entendendo muito isso Mas você não vai ser paro pra esse olho O que que é isso? Como você tem isso? O meu inegasso divino Você não vai conseguir Sai Fiquei junto Ah Quei junto Queime por dentro Queime por dentro, Kawaki Eu vou fugir Ah Mas você vai ver quando eu voltar Eu vou me libertar disso E eu vou conseguir Ganhar da sua fraqueza Saruto Esse cara Esse cara O que que ele fez com a Tchuna? Tchuna Você tá parado Tchuna Tchuna Para comigo Por favor Tchuna Você também Ai meu Deus do céu Eu tenho que chamar alguém Eu tenho que chamar algum médico Eu vou chamar a minha volta Bom, fica aqui Fica aqui Deita aí Você não pode ficar em pé agora Tchuna Deita, deita, deita Você não pode ficar em pé Tchuna Fala comigo Ai meu Deus do céu Eu vou chamar minha avó Meu Deus do céu Isso não é possível Como que esse cara voltou? E como que ele tá mais forte? Tch une capture? Tchuna